A CIDADE NO BRASIL Será que não dá pra gente ficar quieto e fingir que não tem ninguém? Olha, vai ser difícil porque você sabe que a Julinha chora bastante, mas qualquer coisa eu coloco meu mamilos na boca dela. Tá bom então, enquanto isso eu vou tomar um banho. Quer saber? Eu acho que eu vou fazer café. Tchau! 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 Será que já chegou o pão? Será que já chegou o pão? Vou dar uma olhada aqui no... Olha já cheio O louco Maria Maria Nossa Eu acho que você está achando que é um cobrador E agora? Nossa, alguém está subindo a escada Vou entrar no elevador Nossa Alguém acho que está chamando o elevador lá embaixo Botão de emergência Eu tenho que saber Meu Deus Valeu de Deus Que é isso? Chama a polícia Colocou, está um homem pelado Nossa O que está acontecendo ainda está fazendo? O que é isso? Nossa, que papelão Eu não sei onde enfiar a cara A polícia deve estar para chegar em É Dá uma olhada Dá uma olhada Deve ter a polícia A velha chamou lá, né? Deve ter Nosso cobrador Nosso cobrador Bom dia Querida Querida, qual? Será que se culpou? Isso E foi Para mim Não Capir Assim E agora Que pode A espada Basta A espada A espada A espada Transcrição e Legendas Pedro Negri